Olá a todos! Mais uma vez viemos lembrar a vocês sobre os conteúdos que a Epic Games disponibiliza gratuitamente todos os meses. Ela seleciona conteúdos da loja e distribui para a comunidade Unreal toda primeira terça-feira do mês, dando aos artistas, designers e programadores acesso a recursos de alta qualidade sem custo nenhum. Vamos dar uma olhada mais de perto nos itens que ganhamos nesse mês de setembro. Para começarmos temos o Quest Editor Plugin, que é um plugin feito para a engine focada em criar missões e diálogos para NPCs, com várias opções de customização. É uma ótima opção para manter seu projeto organizado principalmente se for um jogo single player que dependa de coerência na sua narrativa. O sistema é organizado por nodes e o tipo de fluxo que já estamos acostumados na Unreal. E além do que ele foi proposto, o plugin também pode ser usado para organizar e gerenciar qualquer tipo de ideia relacionada ao seu jogo, sem precisar de softwares externos de fluxo ao grama como o Figma. Entrando na área de Blueprints, temos um sistema incrível de batalha corpo a corpo já configurado para multiplayer. O Asset Pack me lembrou de cara um jogo que está em bastante alto ultimamente, o Tadis, Totally Accurate Battle Simulator. Com esse sistema você tem basicamente um rascunho desse ótimo jogo. Tem várias configurações de modificações e é ótimo para alguém que está começando agora na Unreal aprender Blueprints. Algumas coisas que valem destacar são que tem vários modos de tracing para o dano, alternar a visão entre primeira pessoa e terceira pessoa, o uso de sequência de ataques com montagens de animações e também hack dolls. Entrando nos environments, temos agora o Safe House, que na minha opinião é um dos cenários mais bem detalhados e bonitos que já vi no Marketplace. A iluminação e detalhes das cenas são incríveis e o pack está recheado de props que normalmente precisamos nos nossos projetos, sejam jogos ou cinemáticas. Usar a sessão de qualidade AAA, contém Blueprints para customizações e todas as estruturas são modulares, permitindo mais possibilidades de construção. São um total de 484 meshes com colisões e LEDs já configurados. O segundo environment do mês é o Palace Hall, mais um cenário do tipo vitoriano ofertado pela Epic. Acredito que seja o terceiro ou quarto no último ano. Mais uma vez, é um ambiente de alta qualidade com um total de 48 meshes e mais algumas dezenas de materiais e texturas em 4K. Fechando com a Artviz, a Epic trouxe o Artviz Interior. Um cenário de um apartamento de alta qualidade com 80 diferentes objetos, contendo uma sala de estar, uma cozinha e um quarto. E o projeto já vem com a iluminação configurada com o lúmen. É isso, não deixe de dar uma passada lá no lounge da Epic Games e adquira esses produtos. Eles podem ser bastante úteis futuramente. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!